E aí galerinha que assiste o meu canal, eu sou o Jota e tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada Seguindo a saga de vídeos especiais, né, pra comemorar um ano do meu canal Comemorar 100k, comemorar verificado, comemorar plaquinha e tudo mais E logo logo eu vou trazer o vídeo da plaquinha pra vocês, não chegou ainda, beleza? Mas ó, pra comemorar, pra continuar essa saga, eu vi no vídeo do Gui ontem, rapaziada Ele lançou uma nave, lançou um Golf GTI nervoso, mano, sonho de consumo, total, né? Então, seguinte, no vídeo eu tava assistindo e tal, e ele falou no vídeo que vai, que o Camaro está à venda, né? Que o Camaro está à venda e tal Até mesmo o meu Camaro está à venda, sim, rapaziada, eu estou vendendo meu Camaro E, véi, eu tive, meu, eu tive uma ideia, eu ouvi isso e falei, caramba, é, eu acho que eu vou trollar o Gui com o Camaro, né? Eu acho que eu vou trollar o Gui com o Camaro, o que que eu vou fazer? O que que eu pensei em fazer? Baseado nessa informação que ele vai vender o Camaro, rapaziada Eu vou chegar lá e vou falar pra ele que eu tenho interesse em comprar o Camaro Mas pra isso, é claro, né? Pra eu ver se eu vou me adaptar com o Camaro, eu preciso andar nele, né? Então eu vou pedir pra ele deixar eu dar uma volta no Camaro Falar o Gui, seguinte, deixa eu dar uma, fazer um test drive nele, tipo 20, 30 minutinhos Vou andar com ele na rua, na BR, vou saborear o carro Se eu curtir, se eu gostar, eu vou mexer o doce aí, mexer os pauzinhos aí pra ver se eu consigo comprar ele E é isso que eu vou falar pra ele, né? Com certeza ele vai deixar E aí que tá a maldade do negócio, rapaziada Não me julguem Ó, já vai deixando o like aqui, porque esse é um videozão que eu vou fazer pra vocês, tá? Vocês gostam, vocês pediram, então eu tô fazendo aqui pra vocês Mano, é o seguinte, eu vou catar o Camaro e vou dar corda Já era Não vou voltar mais hoje Vou passar o tempo que for necessário com o Camaro Provavelmente aí eu pretendo ficar com ele pelo menos uma semana Então é isso, rapaziada, eu vou lá Vou pegar o Camaro, falando que eu vou fazer um test drive Falando que eu vou trazer rapidinho, que eu vou devolver rápido, né? E vou ficar com ele aí até eu me infartar daquele Camaro lá Fazer uns vídeos com ele e tudo mais Quero só ver o que o Gui vai falar na hora de eu devolver E aí, pegar aí a reação dele E vamos ver o que ele vai fazer comigo, o que ele vai falar pra mim, né? O Gui, ele é uma pessoa que ele não trola muito, né? As trollagens dele é mais tranquilinha e tal Ele não é muito de trolar assim Então eu tenho um pouco de receio, né? Quanto ao Gui, né? Mas é isso, vamos pro choque Vamos pra guerra Porque se você tem medo de cagar Não come Beleza, então vamos partir lá pra casa Vamos ver o que vai suceder Beleza? Bom, rapaziada, cheguei aqui na casa Vim falar com o mestre, o irmão Gostou? Massa, né? Falar com o irmão do mestre do YouTube Que vai virar mestre do YouTube também Se Deus quiser Cala tua boca Ok, ó, seguinte Eu vi no teu vídeo lá do teu carro novo Parabéns primeiramente Parabéns mesmo, de verdade, de coração, viu? Golfeira nervoso, GTI Lindo de morrer E você falou no teu vídeo que você vai vender ele, tá à venda? É, o Camaro vou vender O Camaro tá à venda Não tô, tipo assim, agora querendo Mas se aparecer o comprador, bom, né? Então o comprador acabou de aparecer, que sou eu Tem vontade de comprar? Tem vontade E se Deus quiser, eu vou comprar ele Você vai ver É, eu falo Financiadinho Financiadinho, né, cara? Já era Vou lá e financiar em suaves prestações E marcha, né, pai? Nada impede Mano, na verdade, eu fui no passageiro sim Bem naquele primeiro Não, bolé não Nunca andei Juro por Deus Parece que é um carro que não tem freio Não tem freio? Sério mesmo? Misericórdia É, porque o carro é muito pesado Então se vai acelerar Vai pegar meu popper, então é Sério, Gui? É Credo Você me bota medo desse jeito Mas é normal do Camaro, né? É normal do Camaro Mas você vai levar alguma quesia, alguma coisa assim? Viada, é o seguinte Não, não Eu vou fazer um testezinho drive de leve Só vou Coisinha de meia hora Meia hora e quarenta minutos Quero curtir ele na rua, na BR É, o Bruno, ele pede meu Camaro pra fazer Não Ele sobe por três dias com o carro Não, não Eu vou te trazer agora Ele volta cheio de balinha no porta-luva, bis Não, não vou fazer isso Não, não vou fazer isso Eu vou catar o seu Camaro agora Vou fazer um testezinho drive Porque eu tenho que andar no Camaro pra conhecer ele, né? Nunca andei no Camaro, na bolé de um Camaro na vida Sério, mano É mesmo? Ah, véi É Nossa, fica atento Beleza, eu vou pegar ele Tá chovendo Hoje tá chovendo Hoje aqui em Londrina, viu, galera? Tá nele? Então eu vou pegar ele Meu irmão, eu vou dar uma volta na rua Vou dar uma volta na BR Vou dar uma esticadinha nele Com responsabilidade, beleza? Aproveita e passa no posto Porque você vai sentir o drama de computador Nossa, você não sabe Olha, tá vendo como é que é as coisas? Tá vendo, rapaziada, como é que é as coisas? Desse jeito, tá vendo? Já começa Começa a exploração já Mas eu vou dar um rolezinho nele Vou colocar dezão Vou até lá Vou até lá no quinto batalhão e voltar Beleza? Ver quanto que ele pega Tranquilo? Aí daqui a pouco Daqui uns vinte, trinta minutos Eu tô de volta aí Fechou? Tá bom? Então é isso, rapaziada Vou dar uma experimentadinha nele Não vou extrapolar Porque eu não tenho dinheiro pra pagar Cala a boca, desgraçada Vinte minutinhos só Só vinte minutos É isso que eu preciso, tá bom? Beleza? Vamos lá, rapaziada Você vai com a gente, hein? Você vai comigo Vou com o meu filho também E é isso Bom, galera, então é o seguinte Hoje, ó Hoje é sexta-feira Dia 14 de outubro Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Falei pro Gui que eu ia pegar o camaro dele Pra dar uma voltinha Ver se eu me agradava do camaro, né? Ver se eu gostava e tal, tudo mais Ele saiu Acabou de sair Foi gravar vídeo lá Saiu com os meninos E, mano Vou pegar o camaro dele, rapaziada E vou ficar, mano Nada, nada, nada E por baixo aí uma semana Vou gravar uns vídeos com o camaro dele e tal E, cara, ele vai ficar putaço comigo Porque eu sumi com o camaro Então, tomara que ele não fique bravo comigo Gui, você tá vendo esse vídeo aqui depois Não fica bravo comigo Mas eu vou catar o seu camaro E vou ficar uma semaninha com ele Né? Porque eu, cara Preciso gravar, né? Mas é isso Vou gravar uns vídeosão pra vocês E aguardem que logo, logo Trago pra vocês aqui Fechou? Bom, galera Tô indo ali pra pegar o carro A princípio Ô, Romarinho É, a princípio, rapaziada Eu vou... Falei pra ele que eu vou fazer um test drive, né? E aí vou rapidinho e eu volto Tempo chuvoso aqui em Londrina hoje Mas eu vou pegar a louça Pra dar um rolê Vou ficar um diazinho bom com ele, rapaziada Ficar um diazinho bom com ele Aí, ó A joia rara aqui, ó Chama, fi Olha que lindo Mano do céu Nunca andei num camaro real Tipo, os meninos aqui da casa Tem os carrões deles aí Mas eu não fico... Não tem muito A tarefa de ficar pegando Andando Essas coisas não, sabe? Às vezes Já dei uma voltinha ou outra Em algum carro De um ou de outro aqui Mas não tenho Não tenho pira de ficar Pegando Pegando escondido Essas coisas, né? Então Hoje vai ser O primeiro carro que eu vou pegar escondido Vai ser esse do Do Gui aqui E eu vou devolver daqui uns dias Mas ele nem sonho Ele acha que eu vou trazer hoje pra ele Mas não vou Tomara que ele não fique bravo comigo E Vamos pro choque, né, fi? Bom, rapaziada Aqui, ó Já tô aqui dentro do... Nossa, tô tudo sujo aqui Deve ter sido a Mona Lisa Que isso aqui Me suja não Tô aqui dentro do carro Mano Único... A única volta que eu dei com o Camaro Eu dei com aquele primeiro Camaro do Rei A gente tava saindo da academia E a gente... Eu fui no banco do passageiro E... E é isso O carro é nervoso Nossa, esse carro aqui É topzera demais Aqui Olha só que da hora O volantão dele Nossa, a sensação é incrível, velho A frente dele é autona Nossa, dá pra enxergar muito bem, não Mas tem que desenrolar, né? E é isso, mano Tamo aqui Firme forte E só bora, moleque Vamos... Vamos fazer uns videozinhos aqui pra vocês aqui Enquanto eu estiver com ele Gui, nem sonho que eu vou demorar tanto assim com esse carro Mas fazer o que, né? Vamos nessa, né? Faz parte do processo Faz parte Rapaziada, é incrível esse carro, velho Esse carro é nervoso Meu Deus do céu Tô aqui dando uma boleada nele Véi, nunca tinha dirigido um Camaro na minha vida Ai, que top, cara Que coisa mais linda Bicho, parece um Transformer Rapaz, tá louco É nervoso demais Isso é louco, tio Ai, caramba Sei nem se vai caber lá em casa Na minha garagem Preciso ver lá certinho Mas, mano É isso Ó Bicho, ó Fala pra você Eu tô só relando no acelerador Só relando no acelerador E ele já dá um torque nervoso, cara Esse carro É muito massa E é isso Vamos ver no que vai dar Essa sessão de vídeo aí Que eu vou fazer com ele Vou desfrutar bem desse carro aqui Tô querendo ir com ele pro batalhão Sei o que vocês acham Mas Tô querendo Chegar com ele lá no batalhão Pegar a reação da galera lá Vamos ver que bicho que vai dar Prontinho Rapaziada Cheguei em casa O carro tá estacionado Nossa, deu trabalho aqui, enfim Pra estacionar O bicho é grande, hein Meu Deus do céu Minha vaga é estreita Misericórdia Olha isso aqui, ó Minha vaga é estreita Olhando assim Da impressão que é larga Mas não é Mano, mas deu um trabalho danado Eu fiz umas quatro viagens Pra estacionar esse carro aqui Mas, mano, ó Cheguei em casa Olha só o que tem no meu celular, mano Olha só Ó Jota Cadê você, viado? Faz mais de horas que sumiu Responde Porque eu tô online, né? Aí, cara Nossa, ele tá Vixi Tá puto comigo, mano Tá putaço Ah, eu tô precisando do carro Já tá com Mandou uns emojizinhos me xingando E, véi Falar pra você Eu tô frito na mão do Guizinho, viu, mano De verdade O bagulho é louco Mas é isso, rapaziada Vamos continuar, né? E já que Já que eu fui pra guerra Eu tô sujeito a tomar tiro, né? Sabe como é que é, né? Mas é isso Guizão tá brabo E vamos nessa, fi Só sei que, ó Maquinona tá aqui comigo Fica aqui em casa Chama Fica aqui em casa